Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também convida você a participar das nossas lives todos os dias a partir das oito horas, das seis até as onze, sábado e domingo às vezes, mas acho que essa semana aqui eu vou fazer lives todos os dias, de segunda a sexta e também de sábado e domingo, só com as nossas lives, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas partes da live de ontem, que eles mostraram aí as atualizações e aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema da Nightwave. O que acontece gente? Tem muitos Warframes que você precisa estar fazendo durante o decorrer do jogo, né? Eles perdem status de Itaim, status de Itaim é um item que antigamente tinha alerta que vinha a cada três horas e aí agora tem alguns eventos, né? que tinha missões bem raras para conseguir, mas o mais fácil para nós é fazer aí pela Nightwave conseguir o seu site de Itaim. Então o dia vinte e nove está de volta, não se preocupa e o tema vai ser bacana que vai ser de gelo e fogo, até eles comentaram aí, né? Que esse tema de gelo e fogo aí, né? Vai dar o elemento de explosão aí. A gente vai ter aqui alguns glifos que eles mostraram, se andando, que eu achei interessante, achei bacana ali. Vai, né? Forma Umbra, pacote de formas, espaço de Warframe, espaço de armas e outros bibelosinhos. Aqui nesse vídeo deles, fique esperto ali na barrinha em cima, eles vão mostrar aí o que vai vir de bacana aí, para a nossa alegria. Se andando, né? Armadura para o Cubrou, armadura para o Cavate, tem bastante coisa aí, ó. Nesse caso aqui, temos aí para o nosso, o bacana aí, se andando de fogo, né? Então, como tema da Ember, né? Aí, essa parte aí da armadura, né? Uma skin de armadurinha, de... Para o Frost, né? Deve ser tipo conjunto, né? Provavelmente. Não sei se essa aqui é skin, deve ser skin também? Pode ser, né? Uma skinzinha de gelo? É. Ó, aí a nossa barrinha ali, ó. Temos até a moedinha deles, né? A moeda da Nightwave. Lembrando, né? Se você não gastou as moedinhas anteriores, dançou, não acumula, tá, gente? Você tem que... Acabou a Nightwave, você tem que gastar a sua moeda. Tem ali um pacote de relíquia, né? Um glifo. Tem também ali, número 5, um pacote, um espaço de armas. No 2 ali, ó, tá vendo, ó? Tem ali uma... Uma tatuazinha da Ember. Ó, no 6, uma armadura do Cubrou, né? Para você colocar bem temático, né? Vai jogar com o Frost, põe a armadura do Cubrou ali, ó. Fica bem estilizado. Bonito, né? Ó, aí tem mais moeda, tem um Rivenzinho ali. Aí tem uma estatueta do nosso Frost, que é rapidinho ali. Tem que ter também alguns espaços. Aí dá ember, né? Aí dá para jogar com a Ember. E, pô, seu cabate estiloso aí, tá? Ember também. Aí tem as moedinhas. Ó, lá foi uma aura. Se andana. Beleza? Ó, então tem a se andana aí. Bom, dá para você mudar de cor, né? Verde, azul, amarelo e assim vai. Falou, gente? Então a gente vai trazer na semana aí, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os detalhes que aconteceu de interessante aí e de atualizações. Tem cross saves aí, bastante coisa bacaninha aí, rapaz. É, falou, gente? Deixa o like no vídeo. Espero que você nas nossas lives aí, a partir das oito horas, na Twitch. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tem mais coisa aí. Vou trazer aos pouquinhos para você aí, durante o dia. Até mais. Valeu, tchau.